A dupla é forte, o tipo a Selma e o ABC Já visto o V3 a competir com o Poké C Os demônios do Samozanga DJ Jesus, DJ Marcel Desta vez é pra dançar Dança-se é uma dança, não deprime no esquema DJ Romeu Dança-se é uma dança, não deprime no esquema Pelhebraram em mim 74, foram parar Putais a escravidas, votos, 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 votos Ouça venha, meu rando ganha, ouça não compete com o leão O seu sonho é derrubar o chão, acho que foi velula de cama Não manda o bicho, manda o dito, que não tem nada de tropa do show Dedo pronto, que são todos fracos, tem amor comum Com a capo, o quanto fiz é chupilão, chega tanto a ficar, me puxa o colega Dança-se é uma dança, não deprime no esquema Puto gol, gol Dança-se é uma dança, não deprime no esquema Estado banheiro Dança-se é uma dança, não deprime no esquema Mano de um capa Dança-se é uma dança, não deprime no esquema Puro ver que é pra Dança-se é uma dança, não deprime no esquema Dedo é assim Dança-se é uma dança, não deprime no esquema O CDB Dança-se é uma dança, não deprime no esquema O Itububá Dança-se é uma dança, não deprime no esquema Cinco antes da leste Vem dançar o toco, mãe mexida Não queremos pra usar drobito Nem deixamos muita desinjar É perro das plantas, ferro já A minha raiz me samburiza Dança-se é uma dança, que o chame tira a camisa Ignoro o que nunca me afeta Porque o verso o futuro é certo Detenamos burro e muro fundo Deus é grande, porque não é o mundo Falta da ética, tenho a cura Nunca deixo de estar em altura O que eu faço nem gosto é altura Eu tenho mérito nessa angola Onde é só demais, eu tenho a sola Manda-me para ver se afunda De lá, se não acabei, mano, então tunda Tunda Gança-se é uma dança, não deprime no esquema Cumprimos a promessa, não fizemos nada que não freta Só o próprio beca pra botas pretas, troncos tontos, já não se interesse Somos no estudo, metadeiro, canto pra cavada no lixão Sinceridade, me torno um pano, chego a invadir um neguinho Vamos presente, beca pro estado, não vamos escapar de um atentado E quem é que essa frase do dia, vamos declarar rebeldia Eu cudo igual, é que eu cudo igual, a respeito é bom, e a negra pensou O tubal pode aproveitar, confirma, só o próprio beca pra rendir rima E aí o da mascota, CCC, 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 E ambas estão na luta construída Nesta vez tu mesmo vai dançar Sei que não conseguis alcançar Te valorizaste o meu trabalho Todos têm permissão e retalho Não és um conselho do ginico Tenho pena que nunca pratico Garantzaste o malandro é a fúria Vê se desce dessa tua injúria Não tornece a ver os teus próprios olhos Sei que estás de mim sem vários tonhos O perro se gusta com o perro Você quer puxar ver o teu erro Filho entendido, observa a lei Não acabou, nunca mudando Estado está do sol, olha quem manda Descezema, desce não deprime nos queima Puro chadito Descezema, desce não deprime nos queima Chef Andelez Descezema, desce não deprime nos queima Puto meleza Descezema, desce não deprime nos queima Terranosta Descezema, desce não deprime nos queima Faça pizza Descezema, desce não deprime nos queima Agressivo Eu já passei da soberaninha Tu sempre vai fazer tudo na linha É aquele que descendo durado Estado maior eu peço pro jato Não me preocupo pra chegar mais perto Sem uma zanguei a ponte do reto Eieiei Abraço forte vai para o santo canto Ruindo tubarão bravo Aí o arquiteto E o exército do manho do reto Descezema, desce não deprime nos queima O que é bom? Descezema, desce não deprime nos queima Não tem tudo na linha Fica em tução Descezema, desce não deprime nos queima Descezema, desce não deprime nos queima Descezema, desce não deprime nos queima Desce não deprime nos queima Descezema, desce não deprime nos queima